E aí pessoal, nós estamos aqui na cháquia da amiga nossa Vamos estar fazendo aqui uma pescada aqui de uma trinchã E tambaqui, vamos ver se a gente consegue pegar Vamos estar fazendo também um almoço pra vocês E vamos ver o que vai dar aqui hoje Por isso a gente faz um vídeo bem top, bem caprichado pra vocês aqui hoje Fiquem ligados Fiquem ligados E aí pessoal, nós chegamos aqui na represa Vou estar preparando aqui os equipamentos Então quero ver se eu pego uma bruta aqui na varinha de bambu Colocar ali umas armas na espera E vamos começar a fazer nosso almoço que já está meio tarde Já vamos estar aí preparando o almoço e mostrando pra vocês Vou estar aqui preparando o equipamento aqui Já já nós estamos de volta Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá Aí pessoal, colocando para pegar as matrinchãs, olha o que que saiu. Olha para a cozinha, começou, nós ainda vamos fazer um frito ainda no almoço, olha. Aí pessoal, saindo a primeira aí, olha, a traíra, olha a traíra, olha a traíra, olha o tamanho da monstra. Aí pessoal, olha o tamanho, achando que já era uma matrinchã, mas não foi não, a bruta de uma traíra, olha aí, o frito já está praticamente garantido, entendeu? Opa, calma aí bichão. Opa, vou segurar ela aqui direito não, não te machucar no anzol aqui. Boa. Aí, olha, a bichona bruta, fica ligadinho aí, saindo mais aí, nós não estamos mostrando para vocês. E aí, olha, valeu, valeu aqui ó, olha o que riu aí, eu sei que doar de luta. Falei porque eu estava ela aqui na beirada, olha isso. Passeou, passeou? Ah, moleque aí. Eu ainda tinha visto ele aqui passeando aqui ó, andando aqui. Aí eu falei para o meu menino aqui ó. Vai lá Natan, pega esse castificial lá e bate lá ó. Veio me batendo, deu um rebolzinho aqui na beiradinha aqui ó. Aí eu falei para ele, não, se ele está aqui na beirada você bate assim ó. Rapaz, foi no primeiro arremesso que eu fiz, o bichão saiu ó. O frito está garantido, agora a gente tem frito gente. Fica atento aí, olha o tamanho do danado. Pega o alicate lá para mim. Preparando aqui o almoço, vamos fazer uma carninha aqui. Preparar uma carne assada, vamos fazer também um arroz branco, uma linguiça, um milho. Vamos estar preparando um arroz branquinho também. Enquanto a gente vai organizando isso aqui, eu vou estar preparando o peixe. Bom, esse caso para não ficar muito grande esse vídeo, caso não dê para a gente fazer, né. A gente vai estar mostrando o frito do peixe no próximo, tá bom. Vamos estar aqui fazendo o almoço aqui, mostrando para vocês aí. E fica ligadinho aí. Daqui a pouco tem o almoço pronto aí para vocês aí. Tá bom. E aí Tchau. 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 Vamos lá. Está preparando o arroz agora. Vou limpar os peixes. Vamos fritar também os peixinhos. Vou limpar ali. Só colocar o arroz para ir cozinhando aqui. Vou lá limpar os peixes e mostrar um pouquinho para vocês. Daqui a pouco. Vamos lá também já mostrando o frito. Isso aí. Vamos lá. 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 Vou limpar alguns aqui e nós vamos fazer o frito agora que nós vamos almoçar. E no próximo vídeo eu vou estar fazendo o tucunaré. E no próximo vídeo eu vou estar fazendo o tucunaré o tucunaré. E no próximo vídeo eu vou estar fazendo o tucunaré. E no próximo vídeo eu vou estar fazendo o tucunaré o tucunaré o tucunaré o tucunaré o tucunaré o tucunaré. E no próximo vídeo eu vou estar fazendo o tucunaré. E no próximo vídeo eu vou estar fazendo o tucunaré o tucunaré. E no próximo vídeo eu vou estar fazendo o tucunaré o tucunaré o tucunaré. E no próximo vídeo eu vou estar fazendo o tucunaré. E no próximo vídeo eu vou estar fazendo o tucunaré. E no próximo vídeo eu vou estar fazendo o tucunaré. E no próximo vídeo eu vou estar fazendo o tucunaré. E no próximo vídeo eu vou estar fazendo o tucunaré. E no próximo vídeo eu vou ser like. Vou deixar mais um pouquinho Vou tirar isso aqui Vou deixar um pouquinho mais Tá aqui pessoal, peixe em frito Vou estar organizando aqui para nós almoçar agora Porque já está bem tarde Arrozinho Peixe em frito Saladinha Vou tirar um pedacinho Agora pessoal, vou tirar um pedacinho Já comi uma outra carne quase toda A fome está meio apertada Vou colocar aqui mesmo E aí Vamos lá. A linha está ótima. Um arrozinho, de mãozinha, isso não pode faltar. Mais um peixe. Vamos lá. Bem sequinho, muito bom. Vamos lá. É isso aí, gente. Vamos pegar um pedaço dela também. O peixinho ficou top. Uma comidinha assim, você pegando um peixinho na beira da represa, no rio, fazendo uma comidinha, por mais que ela seja simples, parece que o sabor é diferente. A gente tem um sabor de natureza, vamos dizer assim. Fica muito bom, muito top. Um arrozinho branquinho, uma saladinha de tomate. Um peixinho, então, nem se fala, né? Como dizem aí, tem vida melhor, vida mais cara, mas não presta. Essa aqui é uma vida simples, mas muito boa. Pedir para vocês, vocês deixem seu joinha aí, compartilhem e se inscrevam no canal. Nos ajudem aí, e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos.